Salve galera aí que nos acompanha nas redes sociais, hoje eu vou mostrar uma manutenção e suspensão ProShock E50R, você vê que essa suspensão tá bem usada, isso aqui é o jeito que ela chegou, já desmontei da bicicleta, lógico, tá bem, tá precisando de um talento, né? Então, essa suspensão é uma suspensão boa e geralmente o pessoal acha que não tem conceito, né? Então vamos lá, essa suspensão você pode ver que ela já tá baixa, entendeu? Ela tá precisando, ó, ela já tá batendo, tá ligado? O certo seria mais ou menos daí pra cima. Então como os elastômeros, precisa ser feito uma desamontar, lavagem, lubrificação e tá trocando esses elastômeros pra ela voltar a ser, ficar 100%, então ela tá sendo utilizada só cerca de nem 50%, beleza? Então vamos tá fazendo essa manutenção e aí você vai ver agora como que ela vai ficar nesse vídeo, beleza? Então segue esse vídeo aí, Comercial Trevo Bike, porque pedalar faz bem. Canal no YouTube, Comercial Trevo Bike, nosso site www.trevobike.com.br, no Instagram também, Comercial Trevo Bike, no Facebook também, Comercial Trevo Bike. Tamo junto galera, porque pedalar faz bem. Segue o vídeo. Então galera, aquela suspensão que eu tava falando, vejo o estado que você tava os elastômeros dentro da sua suspensão. É aí que eu falo a tal da revisão periódica, você acha que tá tudo bem? Mas pode tá acontecendo um acidente, entendeu? É a revisão periódica na sua suspensão. É essencial para um pedal seguro. Então segue o vídeo aí, agora vamos fazer essa lavagem e... trocou os elastômeros, eu teria montar essa suspensão. Veja dentro dela como que tá. Entendeu? Porque às vezes tá andando, você acha que tá tudo bem, mas... nem tudo é o que parece. Beleza? Segue o vídeo. Então galera, o próximo passo foi esse. Lavagem das peças. Tirei a... que segura a caneta. Então ela não saiu. Viu? Deu uma lavagem bacana ali dentro. Agora vamos... tá montando e colocando os elastômeros novos, os taquinhos novos. E é isso. Beleza? E vamos deixar... Não é que aquela tá no máximo, ela só tava um pouquinho assim. Vamos tentar deixar ela o mais alto possível. Top. Segue o vídeo. Tamo junto. Porque pedalar faz bem. É nóis. Então galera, tá aí. Depois da revisão, suspensão ProShock é 60. R. Você vai ver no começo do vídeo, se você for analisar a altura que ela... Voltou ao padrão normal. Como se fosse nova. E ó. Pressão. Ó. Nos elastômeros. Como se fosse uma suspensão nova. Após uma manutenção. Aqui na Comercial Trivibike. Valeu galera. Se gostou, dê seu like. Se for no YouTube, Inscreva-se no nosso canal. Tamo junto. Porque pedalar faz bem. Não esqueça. O nosso site. www.trevobike.com.br Valeu. Até o próximo vídeo.